Arranjos especiais e músicos para lá de especiais. Nós já temos aqui o momento de um convidado nosso, que por questões particulares acabou não podendo comparecer, é o Rodrigo Lessa, bondolinista, compositor, integrante de vários grupos, inclusive do Pagode Jazz Sardinhas Club, um músico talentosíssimo, mas ele deixou um recado aqui através da Orquestra Atlântica, que vai executar nessa ausência, em homenagem ao Rodrigo, que não pôde comparecer de última hora, então a orquestra com o nosso Marcelo Martins vai apresentar esse trabalho do Rodrigo Lessa, que é o Choro de Verão, ok? Fique com eles. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto